E o Brasil tem agora três casos suspeitos de coronavírus. O Ministério da Saúde foi notificado nesta tarde. Além do caso de uma jovem de Belo Horizonte, passaram a ser monitorados mais dois casos suspeitos. Um em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o outro em Curitiba, no Paraná. E a orientação é que viagens para o país asiático só sejam realizadas em casos de extrema necessidade. O Brasil segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E nesta terça-feira, o país entrou numa nova classificação de risco em uma escala de três níveis. Perigo eminente. Segundo o Ministro da Saúde, o foco principal hoje é a vigilância. E o monitoramento que já vem sendo feito vai ser ampliado. O nosso foco principal nessa fase de perigo é a vigilância. O principal mudança é todo e qualquer paciente oriundo da China. E se nesses países onde você começa a ter casos, como você começou a notificar casos da Alemanha, casos da Singapura, Japão, enfim, ali na Península, na França, se eles começarem a ter transmissão sustentada, a gente aumenta na vigilância para esses países também. O Brasil já tem capacidade de identificar o vírus geneticamente. O laboratório referência para a detecção do coronavírus é o da Fundação Oswaldo Cruz. Em todo o país, portos e aeroportos têm recebido atenção especial. E passageiros de voos e navios internacionais são informados sobre os cuidados que devem ter ao entrar no Brasil. O momento é o momento de tranquilizar a população brasileira. Nós não temos hoje nenhum caso sustentado, circulação dentro do Brasil.